Música Professores da UEL suspendem greve em assembleia realizada agora à tarde. A categoria decidiu suspender a paralisação que começou em 17 de outubro. No início da assembleia, representantes dos seis centros de estudos da universidade apresentaram o posicionamento de cada um dos centros. Representantes da UEMP e da UNESPAR fizeram uma avaliação do movimento em cada uma das instituições. Em seguida, o comando de greve apresentou seu indicativo. A orientação foi pela suspensão temporária da greve. Os professores presentes apresentaram propostas de encaminhamento e as posições em relação à suspensão da paralisação. Ao final da assembleia, a categoria decidiu suspender a greve temporariamente e retornar às atividades na próxima terça-feira, dia 8 de novembro. Apesar da suspensão da greve, o comando de greve vai continuar se reunindo, acompanhando as eventuais possibilidades de negociação com o governo do estado. E o que se decidiu aqui foi o seguinte, qualquer proposta que o governo concretizar, que não seja o pagamento integral da data base em janeiro e maio, o sindicato e o comando de greve vão convocar a nova assembleia para apresentar a proposta aos professores e vão deliberar o conteúdo, sobre o conteúdo dessa proposta. E, obviamente, que se a proposta não contemplar a reivindicação dos professores, a greve vai ser retomada. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti